Bom, e confesso que já estou farto de ver estas caras, sempre as mesmas caras aqui atrás. Olhem, por exemplo, para o João Paulo. Vê-se logo que ele não tem cara de pianista, hã? Tem uma cara simpaticíssima para-te com a viola, hã? Vais-me fazer a vontade, Paulo? Passas para a viola, hã? É gentil, gentil. Cinco minutos de mando e eu é que faço a disposição. A disposição ideal segundo o meu ponto de vista. Exatamente, e o Ruito de Coradinho, Coradinho passa para a viola vermelha, exatamente. Coradinho, puxa Coradinho. Ele, se não do Cuara, barraca, não interessa. Vamos embora. Isto vai ser bom. Ah, tu, olha, já que estás aí, passas para esta do Cuarles Alberto. Não interessa que o senhor saiba ou não, o senhor pega nisso e o que der deu. Qual é o Hugo Alberto? Nem sequer vale a pena olhar para ti. É melhor, tu ficas onde estás. Com essas coisas todas aí à tua volta, estás mesmo encantador, hã? Bom, e eu vou tocar o piano. Até logo. Engraçadíssimo, não é? Até logo. Para onde é que o senhor pensa que vai? O meu amigo canta. Então eu vou para o piano, para o monstro daqueles e o senhor vai-se embora. Canta. Canta. Apoiado ou não está? Apoiado. Pronto, canta. Obrigado, canta. Sabes que me foste a arranjar, hã? E não há mais luz. Então, estou aqui, estou aqui, mas a ficar. Pianista. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.